Música De uma mente fodinha, de fáceis decisões Processando em um segundo número soluções Espaços justos, os quais insistem planejar Em lugares perfeitos Algumas lágrimas, em frente do coração Em toda ação, rindo a continuação Forçado o sentimento, existência e emoção Aonde está esse homem perfeito Que quando cresce por usar a razão Se despedaça por inteiro Por esconder essa emoção Aonde mora esse homem perfeito Que se desresistir São suas quantidades, nós analistas Um lugar sem caminho pra chegar Caminho fácil, nossas mentiras Botar-se em alguém pra você Então onde está esse homem perfeito Que quando cresce por usar a razão Se despedaça por inteiro Por esconder essa emoção Por onde anda esse homem perfeito E abraça suas emoções E a razão das coisas Diz Deze não existir Deze não existir Diz não existir, diz não existir Diz não existir Por onde está esse homem perfeito? Por onde é esse homem perfeito? Por onde é esse homem perfeito? Por onde é esse homem perfeito? Diz não existir, diz não existir Diz não existir Por onde é esse homem perfeito? Por onde é esse homem perfeito? Por onde é esse homem perfeito?